Boa noite pessoal, como diz, 19h30 em Brasília, estão aí começando mais uma boa prosa. Hoje eu vou receber o nosso superintendente regional de educação, que é o José Maria Justo. Ele que está na linha de frente aí no combate ao coronavírus. José Maria Justo, ele é enfermeiro, especialista em atenção primária à saúde, docência do ensino superior e auditoria, controle e avaliação e regulação em saúde. Secretário Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro, de 2009 a 2012 e de 2017 a 2019. De março de 2019 até o dia de hoje, ele é superintendente estadual de saúde da região sul. De fevereiro de 2012 a janeiro de 2017, ele foi servidor público federal com lotação no IFES de Cachoeiro do Itapemirim. Eu quero agradecer a Sayonara, que esteve com a gente na nossa última live. A Sayonara falou muito sobre análise comportamental, ela é coach, assim, deu uma repercussão muito boa, foi muito bacana o papo que a gente teve aqui na nossa última prosa na semana passada. Eu quero dizer também que muita gente não tem Facebook, tem hoje muita gente migrou para o Instagram. E aí eu estou colocando depois no meu YouTube as nossas prosas, tá? É só procurar lá no YouTube o Hilder Barbosa, que você vai conseguir assistir as prosas anteriores. Boa noite. Olá, até que fim, cara. Estava com dificuldade. Tranquilo, boa noite, tudo bem? Boa noite, na paz. Eu achei que você tinha desistido, que você ia assistir o jogo Flamengo e ia deixar a gente aqui na mão. Não, cara, vai dar não. Tranquilo. Tem muita gente aí, tem muita gente nos acompanhando já, Zé Maria. Tem algumas pessoas, eu já citei nome aqui, muita, muita gente. Danilo justificando lá muita gente. Mas, Zé Maria, vamos lá. Eu já li o seu currículo aqui, super capacitado. Você que é um amigo de longa data, eu fico muito à vontade. E eu falo que sempre tem alguém especial aqui e fico mais à vontade ainda quando eu falo com um amigo, uma pessoa que eu conheço há muito tempo. O seu som tá alto, Zé Maria. Abaixa um pouquinho. Tem que abaixar um pouco. Abaixa um pouquinho o seu som. Aí, aí. Agora melhorou. Melhorou? Então, Zé Maria, melhorou. Vamos lá. Zé Maria, você que tá na Superintendência Regional de Saúde, na linha de frente acompanhando o combate a essa doença que hoje assola a humanidade. Eu costumo falar, enquanto professor de história, que mais importante, mais bacana do que você ensinar a história é você viver a história. E você, como um profissional de saúde, viver e vivenciar essa história, que é uma das maiores pandemias que a humanidade viveu e viveu. Como é que tá sendo isso? Como é que tá sendo isso aí no seu dia a dia? Boa noite pra todos. Só um pouquinho. Minha princesa tá aqui comigo aqui. Vou pedir pra ela dar licença. Os meus foram dormir agora. Boa noite a todos. Primeiro, assim, agradecer o Wilder pelo convite, a oportunidade, né? Usar o espaço pra poder falar um pouco desse momento histórico, né? Que todos nós estamos vivendo. A experiência de um trabalhador do SUS que já tá nesse processo já há alguns anos e que a gente, né, já acostumado a viver sob tensão, sobre a expectativa sempre de que a gente precisa dar as respostas, né? Que a população busca o tempo todo de um sistema público de saúde. A gente sabe o que é ser um gestor público numa sociedade como a nossa e num momento de aflição e de uma coisa tão bruta e tão inesperada que surgiu na vida de todos nós, não ia ser diferente. Então, nós sabíamos de todo o processo que nós enfrentaríamos. Então, meio que a gente acaba entregando muito mais do que esperava entregar, mas, de fato, é uma experiência importante. Então, Zé Maria, fala um pouquinho pra gente, porque muita gente escuta falar que o procedimento na superintendência regional de saúde precisa ser autorizado, é superintendência pra cá, superintendência pra lá, mas muita gente não sabe o que é a superintendência, o que faz o superintendente. Você pode falar um pouquinho pra gente aí qual a abrangência, as responsabilidades, um pouquinho, rapidamente, a atribuição do cargo? O que é que faz o superintendente regional de saúde? Então, a gestão estadual da saúde, ela tem um mecanismo de divisão territorial que a gente cria regiões de saúde, né? Nesse momento, nós temos quatro regiões de saúde. Uma no extremo norte do estado, uma na região central, uma na região metropolitana e a nossa região sul. Cada uma região dessa tem um superintendente. Esse superintendente, ele exerce, nessas regiões, a tarefa de representar o secretário de Estado da Saúde no âmbito dessas regiões. Então, ele cuida e se responsabiliza tanto pela articulação com os gestores municipais na construção e nas decisões das políticas de cada região, como ele se responsabiliza também pela atenção hospitalar e, de alguma forma, ele acaba atuando de forma muito abrangente, tanto na atenção ambulatorial como na atenção especializada, principalmente, hospitalar. E em parceria com os municípios, né? Pô, bacana. E assim, Zé Maria, voltando lá especificamente para o nosso tema, como que começou as informações? Porque a gente sabe que a pandemia iniciou na China no final do ano passado, mas e como é que isso começou a chegar no Espírito Santo? O primeiro caso, o primeiro óbito, como é que... Primeiro, como chegou, né? Como é que vocês começaram a se preparar? E depois, você pode falar um pouquinho em especial, que a gente já que está falando, fazendo um resgate meio que histórico, como é que foi o primeiro óbito e também a primeira... o primeiro caso e o primeiro óbito, né? Sim. Assim, no final ainda de 2019, né, começou a surgir informações de que tinha uma doença, né, de aspecto infecto contagioso, uma doença viral, que naquele momento a gente chamou ainda só de novo coronavírus, né, lá na China, e não tinha grandes expectativas de que essa doença tomasse as proporções que ela tomou e com a rapidez que ela tomou. Ela, logo no início do ano, ela acabou chegando na Europa, principalmente na Itália, e ela veio de uma forma muito avassaladora, né, e ainda assim, né, ainda tinha algumas questões que não deixavam claro para todos nós de que potência ela chegaria aqui. Conhecia muito pouco da doença, qual seria a capacidade do vírus de se disseminar em sociedades com climas diversos. Então, de fato, houve no início meio que um processo de subestimar qual seria a capacidade dessa doença de chegar e causar, né, o transtorno que ela está causando nos dias de hoje. E aqui não foi diferente, no Brasil não foi diferente, tanto é que a gente viveu aí, né, polêmicas muito fortes envolvendo a chegada da doença, algumas questões até, né, de chegar ao extremo, de não reconhecer a potência dessa doença, e a gente via, com os exemplos que aconteciam em outros países, da necessidade de que nós deveríamos muito rapidamente preparar o sistema de saúde para dar conta de atender aquelas pessoas que, uma vez infectadas, com a necessidade de utilizar somente um leito hospitalar, e especialmente um leito hospitalar de alta complexidade, que é o leito de UTI. Nosso primeiro caso positivo aqui foi no dia 4 de março, aí só no meado de abril que nós tivemos, né, o nosso primeiro óbito, e de lá para cá a gente viveu fases duras, né, do avanço da doença, nós tivemos momentos de um descontrole total e absoluto, nós tivemos experiências com alguns municípios, principalmente lá da região litorânea, que tensionaram muito o sistema e muito antes do que a gente esperava. Nós tínhamos uma expectativa de ampliação de leito, um cronograma de ampliação de leito de acordo com o aumento, né, do volume de pessoas infectadas na região. Esse cronograma teve que ser reajustado o tempo todo, porque nós tivemos que, muito mais rapidamente do que nós esperávamos, preparar leitos para poder receber essas pessoas que tivessem o desenvolvimento do quadro mais grave da doença. E no momento mais tenso, quantos por cento da capacidade que foi atingida, Zé Maria? Então, como a gente veio avançando na abertura de novos leitos, a gente viveu um momento, meado de maio, mais para o final até início de junho, em que a gente teve uma ocupação muito alta, chegando a 95% dos leitos de UTI aqui da região sul. E nós tratamos, desde o início da pandemia, de que nós não organizaríamos o sistema e a rede hospitalar para disponibilização de leito numa perspectiva de que a região teria que dar conta de todos os seus pacientes e que ela só teria nessa região pacientes da região. Então, a gente sempre trabalhou na perspectiva de que nós poderíamos, sim, transferir pacientes da nossa região para outra região, como nós poderemos ainda, né, continuar transferindo e receber pacientes de outra região em nossa região. Então, não dá, numa doença como essa, que é tão letal e que a necessidade de dar o suporte de vida mais complexo para o paciente o quanto antes possível, nós não podemos ficar presos às questões regionais de que um paciente daqui não pode ir para lá e nem tão pouco um de lá possa vir para cá. Não dá para se dar esse luxo, né? E, além de tudo, se isso for necessário, a gente sabe que é para salvar vidas, mas também é um transtorno ainda muito maior, né? Além de não ter, né, primeiro, não ter a vaga e depois você ter que ainda transportar um paciente que às vezes não se encontra, né, em condições de ser transportado, você pode ainda colocar em risco outras pessoas, não decorrer, apesar de toda a paramentação, todo o cuidado, mas envolve uma logística, uma dificuldade muito maior nesse transporte, não é isso? É, exato. De fato, a gente, no limite do máximo, a gente procura manter os pacientes dentro da região e o quanto mais próximo possível do local onde ele foi atendido em primeira vez, vamos colocar assim, né? Nós temos, no final das contas, né, a gente distribuiu leitos pela região inteira, nós tínhamos até alguns dias atrás leitos de UTI e leitos de enfermaria em São José do Calçado, nós temos ainda leitos de UTI e leitos de enfermaria em Guaçuí, temos em Cachoeiro, temos em Itapemerim, então a gente procurou disponibilizar leito em toda a região de forma que a gente evitasse o deslocamento maior do paciente, mas, de fato, a gente não consegue zerar essa possibilidade, porque tem questões clínicas, tem questões de quais doenças estão associadas a esse paciente, é que faz com que ele tenha um perfil mais adequado para essa ou para aquela outra instituição. Então, aí, sobre, bom, a gente teve essas primeiras impressões, teve o contato, e aí o que foi feito, em especial, no sul do estado? Como que você conseguiu aí, em parceria com hospitais, enfim, com toda a equipe, né, governo do estado, enfim, como que foi organizado aqui no sul do Espírito Santo o combate? Então, o que é importante destacar nesse processo? Primeiro, assim, o funcionamento arrojado do governador do estado de se espelhar e se parametrizar sempre pelas indicações que fossem de autoridades de saúde, a autoridade de saúde maior do estado é o nosso secretário de estado, né, antes, que suportou todas as pressões, né, todas as tentativas de que a gente tomasse qualquer medida que fosse muito mais populista do que resolutiva, né, a gente viveu uma fase, meio que comparando ao futebol, né, no futebol a gente diz que todo mundo vira técnico de seleção brasileira, todo mundo passa a entender de futebol, né, nós vivemos uma fase e que parece que todo mundo entendia de gestão pública e que todo mundo entendia de gestão do SUS, e que era só dar na cabeça que abria o hospital de campanha, era só dar na cabeça que ofereceu um monte de medicamento que curava essa, que curava a doença de uma forma, de uma forma mágica, né, e isso, na prática, isso não é assim que acontece, né, e o governo teve sempre uma diretriz muito clara de que nós íamos utilizar toda a expertise que já existia em nossos hospitais, então nós íamos, ao invés de abrir o hospital de campanha, que tem uma estrutura extremamente cara, temporária, com uma série de fragilidades, né, que você teria que colocar lá equipes contratadas, sem experiência, sem vivência, de fazer o manejo clínico de um paciente que ocupa um leito de UTI, e aí eu não estou falando só de médico, estou falando de médico, de enfermeiro, de fisioterapeuta, de nutricionista, de auxiliar de enfermagem, de técnicos de enfermagem, então tem um conjunto de trabalhadores que atuam na garantia, né, do cuidado a um paciente no leito de UTI, e essas pessoas precisam ter experiência, e essa experiência não se adquire de uma hora para outra, você para desenvolver experiência para trabalhar e cuidar de um paciente no leito de UTI, isso é complexo, isso leva tempo, então desde o início foi decisão desse governo, de que nós íamos ampliar o número de leitos em hospitais que já tinham leitos de UTI, para que aquela equipe que estivesse lá, já experiente, ela fosse incorporada com outros trabalhadores, e a gente conseguisse, de uma forma menos impactante possível, fazer a ampliação desses leitos. Além disso, é importante destacar o quão arrojado foram os gestores municipais de saúde, né, nós sabemos que sem a atenção municipal em saúde, a gente não consegue avançar nos processos, porque boa parte do controle da pandemia, ou pelo menos 80% do que se é possível fazer no controle dessa pandemia, ela se dá no rompimento da cadeia de transmissão. Então foram as medidas de vigilância, as medidas de planejamento orientadas pela matriz de risco que o nosso secretário fez desde o início da pandemia, que fez com que nós mantivéssemos um certo controle sobre a disseminação da doença, e isso proporcionou a condição para que a gente conseguisse garantir o leito para todas aquelas pessoas que precisassem. Perfeito, Isamari. E assim, Isamari, o intuito, conforme a gente conversou antes, o intuito da nossa prosa, é a gente ver uma internet, você mesmo comentou um pouquinho aí, uma polarização muito grande, e a gente quer conversar de coisa boa, né, enfim, a gente não quer aqui explorar o lado político, que foi e é ainda, né, igual você falou, que parecendo futebol, todo mundo escala, todo mundo entende disso, entende daquilo, mas é o seguinte, a gente quer ter uma boa prosa para que a gente possa aprofundar e contribuir com todos os debates, né, com os mais diversos assuntos, então esse é o nosso motivo, é interessante a sua fala aí, como você cita isso. Isamari, e assim, aí você organizou isso tudo que você acabou de falar aí, e depois disso, como é que ficou, tem alguma coisa alta aí, parece que é uma interferência, algum barulho aí? Tá me ouvindo? Deixa eu ver, aí, agora melhorou. Isamari, e as outras doenças? Porque organizou isso tudo aí, e como é que ficou? Tá, deixa eu só responder o Tiago aqui, ele tá dizendo que me viu na Praia do Morro, ele deve estar equivocado, eu não estive em Guarapari. Pode ser eu, pode ser eu, não, eu estou, eu estive em Guarapari. Ah, tá falando de você, ah, então tá, ok, possivelmente. É porque não é sul, talvez ele tenha achado. Não, mas é, aí ele comete um erro geográfico, e Guarapari, né, não faz parte da sua subtenência, mas ele tá aqui no sul. Mas é, é, é isso aí, é o que a gente fala. É preciso esclarecer pro Tiago que, é, a gente orienta o uso da máscara pra todas as pessoas, durante, em todo, em todo o convívio, né, mas, assim, as pessoas experientes, que, né, que tem uma, que são profissionais de saúde, desde que nós mantenhamos aquelas medidas individuais de distanciamento, né, a gente pode fazer uma caminhada na praia, é, desde que a gente garanta que nós vamos ter uma pessoa próxima, então, assim, não é bom ter muito, muita nóia com isso, não, mas, é, a gente vai orientar sempre, o tempo todo, de que o máximo de prevenção possível, mas, é, precisa ter cuidado com algumas críticas também. Mas vamos lá. E além, e além também, a questão da hora da sua alimentação, da hora que você tá, né, se hidratando, que você é impossível usar máscara. É por isso que a pandemia, ela exige uma, uma maturidade social muito grande e um, e uma evolução muito grande do processo civilizador, de cada um, de como, de como que eu contenho os meus impulsos e as minhas tensões, os meus desejos, e controlo ele para que eu consiga manter o distanciamento social, para que eu consiga manter uma, uma, uma segurança, para que eu não, não infecte, e nem infecte outras pessoas. Então, é isso. Para a gente, para a gente, para a gente analisar, eu aguardo que o Tiago também possa colocar outras contribuições aí, não só nessa live, como também nas nossas outras, é sempre muito bem-vindo à participação. O Zé Marinho, e aí a gente tá falando, então, das outras doenças. Como é que ficou? Deixa, cara, tem tanta gente boa aqui, a Dina, que há muito tempo que eu não vejo aqui participando, é... Tem a Dina, a Valéria, estava... Valéria, Mari Ribeiro tá colocando aqui, tem que... A Cristiane, que trabalha comigo lá na regional, assim, mas, enfim, é... É como eu te falei antes, a gente procurou... A gente procurou... É... Ampliar leito em hospital que já tinha leito, vamos colocar assim. Vou pegar alguns exemplos, assim. Na Santa Casa de Cachoeiro, que foi durante toda a pandemia, o nosso principal hospital é... Para receber o paciente Covid. Nós abrimos lá 27 leitos de UTI Covid. Só que lá tinham 33 leitos de UTI ao todo. Nós aumentamos para 43 leitos e separamos 27 para Covid. Então, mesmo assim, a gente reduziu o número de leitos de UTI geral lá. Para compensar essa perda da Santa Casa, a gente abriu 10 leitos de UTI adulto não Covid no hospital infantil. É... em calçado também, nós abrimos 10 leitos de UTI, transformamos os 10 leitos de UTI que tinha lá em 8 leitos Covid. E, em compensação, a gente está finalizando lá essa semana a abertura de outros 10 novos leitos de UTI para receber pacientes que não são infectados pelo novo coronavírus. Na Santa Casa de Guaçuí, a gente ampliou, além dos 20 leitos que tinha, nós separamos 10 para receber pacientes com Covid e abrimos outros 8 leitos de UTI não Covid. Também, em venda nova do imigrante no Hospital Padre Máximo, nós abrimos outros 10 leitos de UTI para tratar os pacientes com agravos que não fossem o coronavírus. E, além disso, a gente contou que com as medidas de distanciamento social, com a redução das atividades de... as atividades sociais de modo geral, a gente teve uma redução importante somente nos acidentes automobilísticos. Então, a gente acabou tendo uma diminuição de alguns agravos, o que permitiu a gente conseguir passar pela pandemia sem ter um estrangulamento nem para o paciente com Covid e nem para o paciente que não tivesse Covid. Entendi. E aí, isso acabou não sobrecarregando tanto, né? Inclusive, as cirurgias também, algumas foram suspensas, né? As que não tinham urgência. O que foi eletivo, a gente suspendeu, a gente está retomando, de 30 a 40 dias para cá, a gente está retomando com a realização de todos os procedimentos eletivos que haviam sido marcados e que foram cancelados em função da pandemia. E a gente começa, nos próximos dias, a ampliar o acesso tanto à atenção ambulatorial como às questões de cirurgia eletivas, de forma que a gente consiga, né, nos próximos dias, talvez, isso caiba uma live exclusivamente para isso, como é que a gente vai fazer para resolver as questões ambulatoriais. Muita coisa, né? Uma vez que a gente ficou muito tempo parado, a gente já tinha uma demanda reprimida importante e a gente precisa agora dar uma solução para isso, porque as pessoas estão aguardando e precisam de resposta do serviço público. Então, a gente, com a paralisação do serviço eletivo, a gente acabou conseguindo superar essa fase mais aguda, a gente espera que ela não volte, mas a gente conseguiu superar essa fase aguda sem grandes estrangulamentos. Sim. Então, hoje eu estou conversando com o superintendente regional de saúde, José Maria Justo, e o nosso papo hoje é sobre o combate ao Covid, especialmente na região sul do Espírito Santo. Muita gente nos acompanhando, José Maria. E eu quero pedir que quem puder e quiser deixar uma pergunta, que pode, por gentileza, coloque aí nos comentários. Se a gente não conseguir ler agora, José Maria, eu vou pedir você, sempre peço aos convidados, que depois dê uma olhada nos comentários e se tiver alguma pergunta que, porventura, passar por mim aqui, possa responder lá. Tá? Por gentileza. Então, vamos lá. A gente viu que a única pandemia que foi erradicada pela humanidade foi a varíola em 1980. E a gente agora está trabalhando com uma... buscando uma forma de imunizar, de acabar com a pandemia via a vacina. a gente já tem seis meses mais um pouco, né, da pandemia. Como é que... Como é que está esse... Falhou aí, Zé Maria? Tá me ouvindo? Alguém me ligou. Porque alguém me ligou. Tá. É. Faz parte. Vamos lá. O que que você me diz aí sobre esse papo aí de... tem dois papos, né? A gente está caminhando... Alguns falam para a imunização de rebanho e sobre a vacina. Você pode comentar para a gente um pouquinho sobre essas duas partes aí? Então, vamos lá. Primeiro, tratar dessa questão da imunização de rebanho, né? Que é uma questão que foi colocada lá no início da pandemia. Teve até um movimento nesse sentido no Reino Unido, mas acabou rapidamente eles voltando atrás na estratégia. A imunização de rebanho, ela não é... Ela não é possível de ser aplicada, né? Com uma doença com um grau de letalidade tão grande quanto o coronavírus porque ela parte da premissa de que você vai permitir que as pessoas se infectem em volumes, né? Gradativos para que as pessoas adquiram imunização e a partir daí o vírus passa a conviver naturalmente entre as pessoas e não... E ele... Enfim, imunize as pessoas pelo próprio contato. No passado, a gente usava muito, né? Se eu tinha um filho com sarampo, eu chegava esse filho perto de outro que estava com sarampo e contaminava ele e ele ficava imunizado. A gente perdeu muitas vidas nessa perspectiva, né? Então, uma doença com a letalidade quanto a da Covid, você não te permite fazer um absurdo desse que você vai levar muitas pessoas à morte. A busca pela vacina ela é... Ela é importante. A vacina é o mecanismo que vai nos trazer mais tranquilidade no convívio com a doença, mas como outras doenças que nós tínhamos até erradicado através da vacina como o próprio sarampo, se tiver um descuido da população, se tiver um descuido do serviço público, das autoridades de saúde, dos trabalhadores de saúde, essas doenças voltam. Então, a chegada da vacina ela é importante para que a gente consiga imunizar o maior número de pessoas possível, mas ela não vai fazer com que a gente consiga retomar no cotidiano nosso o estilo de vida que nós tínhamos antes do início dessa pandemia. A gente vai continuar... Muita gente acha que vai ser... Muita gente acha que vai ser assim, né? Que você vai vacinar e no outro dia a vida volta ao normal como era antes. Então, a gente sabe que não vai ser. E aí, acontece também ao longo desse processo todo, Zé Maria, a gente pode acompanhar que muita coisa foi feita, muitos erros foram cometidos também, porque era um negócio totalmente novo, ninguém estava preparado, ninguém... Isso aconteceu e... Não aconteceu? Assim, me entenda bem. Na ânsia de fazer, fazia o que errava, né? Algum procedimento, algum estudo, enfim... Porque é um negócio novo. Ela veio, né? A doença veio de uma forma muito dura, tirando muitas vidas, numa velocidade impressionante e medidas tinham que ser adotadas no meio de todo esse processo. Essas medidas, elas, em alguma medida, depois, lá no futuro, que a gente for fazer uma revisão de tudo o que aconteceu, a gente deve encontrar várias orientações, várias decisões que foram tomadas que se mostraram equivocadas no meio do processo. Exato. Como também, como também a gente teve uma série de questões que foram polemizadas, especialmente da questão do tratamento, né? Para a doença, de achar que tem isso ou aquele medicamento, como até nos dias de hoje ainda tem uma certa discussão e que bom que isso está... O volume disso está diminuindo um pouco, mas o fato é que a gente não... A gente não tinha o conhecimento e como não tem ainda o conhecimento da doença para... para... adotar uma medida que fosse, né? Totalmente eficaz. O que a gente tinha de muito seguro desde o início que a gente tem inseguro até hoje é de que a melhor medida para ter o controle da doença é diminuir o número de pessoas infectadas. E as medidas... E para isso foram tomadas algumas medidas. É, o uso da máscara aí no início muito se questionou em relação ao uso da máscara, né? Foi orientado o uso da máscara só para profissionais de saúde que estavam lidando diretamente com a doença. É uma questão importante se frisar naquele momento além de não ter uma segurança de que o uso da máscara só por si só seria suficiente tinha a questão da disponibilidade desse insumo no mercado nós não tínhamos existia uma escassez mundial de insumos de equipamento de proteção individual existia uma escassez mundial de medicamento teve um período que a gente sofreu muito aqui com a falta de medicamento que eram medicamentos essenciais para manter vivo um paciente com coronavírus nós tivemos uma dificuldade muito grande nesse processo a gente conseguiu manter todas as instituições tantas próprias como os contratados com medicamento para o paciente mas nós vivemos dias terríveis de uma expectativa muito negativa de que sei lá daqui a 10 dias não vai ter mais aí a gente conseguia alguma coisa no meio dos 10 dias depois os outros 10 não ia ter mas assim a gente viveu super inflacionado tudo era questão da oportunidade de mercado muitos viram nesse momento uma oportunidade de faturar e isso de fato aconteceu e aí tanto a opinião pública quanto os próprios órgãos de controle pouco se fez em relação a esses oportunistas sempre foi cobrado da gestão pública a que medida você está adotando para garantir que não vai faltar o medicamento eu vivi situações inusitadas por exemplo de que um hospital me mandou o ofício dizendo que ia ter falta de medicamento no intervalo de 10, 15 dias e encaminhou cópia desse ofício ao Ministério Público aí o promotor dessa cidade encaminhou para mim esse ofício me perguntando qual medida eu estava adotando para garantir o medicamento para o hospital no mesmo momento eu recebi o ofício de um outro promotor fazendo o seguinte alerta olha só esse hospital é contratado pelo Estado então o Estado contrata o leito e ele tem que garantir o leito com o medicamento se você forneceu o medicamento qual a legalidade disso uma vez que ele garantiu que teria o medicamento para operar o leito então sim a gente viveu situações extremamente conflituosas de dificuldade de tomar decisões muito em função muito em função de como que o mercado estava lidando com esse processo todo pois é o nosso próximo item aqui qual foi o momento mais tenso esse foi um momento tenso sem dúvida né Zé Maria foi foi quando a gente estava com uma escassez de leito uma ocupação de leito acima de 85 90% e ainda a gente viu uma experiência por exemplo Tapemirim teve que bloquear quatro leitos durante o auge da pandemia porque ele tinha que se reguardar com segurança de que ele tem 20 leitos lá então ele calculou bom se eu tiver 16 leitos operando eu consigo garantir o insumo e o medicamento de forma mais permanente então ele acabou bloqueando quatro leitos isso reduziu ainda mais a nossa capacidade de internação mas assim enfim as coisas foram as coisas foram acontecendo e a população também contribuiu porque a gente viveu fases de que eu chegava na sexta-feira e dizia em casa esse final de semana a gente vai infelizmente ter pessoas falecendo sem um leito hospitalar mas aí aquilo dava uma reduzida naquele momento a gente tinha uma expectativa de que o volume de solicitação de internação ia vir alto e ele não vinha a gente ganhava um fôlego de cinco, seis dias ampliava um pouco mais de leito e assim a gente foi e não chegou nesse ponto não e no estado não chegou nós tivemos sim pacientes que não conseguiram chegar a unidade de referência e acabaram ainda óbvio que no hospital de pequeno porte ou mesmo num pronto-socorro mas muito em função da gravidade que o paciente chegou nessa porta de entrada porque às vezes o paciente chega tão grave que poucas horas depois ele já está numa condição que não suporta nenhuma transferência está tão desestabilizado que não consegue colocar ele numa ambulância mesmo essa ambulância com suporte avançado com médico com respirador com tudo mas ele não suporta a transferência e a gente acabou perdendo algumas vidas muito por conta de questões mais de como de quão grave o paciente chegava na unidade primeira que atendeu ele e isso assim a gente acompanhou ao longo dessa história também muitos protocolos foram mudados então isso também ajudou porque lá no início se pensava a doença de uma forma depois com 4, 5, 6 meses de estudo vai vendo e às vezes consegue melhorar o combate à doença e aí a gente eu tenho certeza que muitas vidas também foram salvas devido ao conhecimento Exato você vai convivendo com os processos vai conversando com as equipes médicas que estão atendendo os pacientes mais graves e você vai percebendo e vários estudos foram publicados várias experiências vindas de outros países demonstravam para a gente quais medidas que seriam as mais certas a adotar aqui a gente a gente buscou no início tinha uma perspectiva de que nós teríamos mais leitos de UTI ocupados por exemplo do que leitos de enfermaria tinha que garantir mais leitos então disponíveis para a UTI do que a enfermaria isso se mostrou ao longo da pandemia que não é verdade então nós conseguimos ampliar o número de leitos de enfermaria trazer o paciente para o serviço especializado mais precocemente e com isso a gente conseguiu reduzir muito o número de leitos de UTI ocupados e consequentemente o número de óbitos bacana José Maria tem duas pessoas de 12 do Rio Preto o Gleison e a Rosa perguntando sobre a eficácia sobre a questão das barreiras sanitárias você pode comentar um pouquinho? ela tem uma importância fundamental no processo somente naquele período em que a doença estava mais mais aguda vamos dizer assim de que você primeiro que você consegue naquela perspectiva identificar alguma pessoa que esteja com sintomas é muito importante durante a pandemia até hoje é importante a gente está ampliando agora a testagem para todos os pacientes que tiverem sintoma respiratório independente se ele é se ele tem idade avançada se ele tem alguma outra doença ou não mas todos os pacientes serão testados a partir de segunda-feira a gente estabeleceu isso como protocolo mas vai aumentar o número então? vai a gente vai aumentar a gente vai aumentar nos próximos dias o número de pessoas infectadas porque a gente vai testar muito mais pessoas e com isso a gente vai conseguir identificar mais casos e com isso isolar esses casos e romper ou seja reduzir o número de pessoas que esse sujeito infectado pode para quem ele possa transmitir a doença então assim a barreira sanitária ela tem essa importância de que ela ela tem uma potensidade muito grande de identificar pessoas com sintomas isolar essas pessoas garantir que elas não infectem outras além de dar um sinal importante para a população daquela cidade de que há no poder público uma preocupação muito grande com a doença e que portanto essa preocupação precisa ser compartilhada com todas as pessoas porque o combate a uma doença como essa ela não se faz só com autoridade só com profissionais de saúde todos nós nós temos responsabilidades e e e a tarefa de cada um nesse processo é extremamente importante para dar conta de pelo menos fazer o controle da doença porque não dá para dizer que nós vencemos a pandemia nós perdemos e perdemos de goleada porque muitas pessoas morreram nós temos aí mais de 130 mil pessoas mortas no Brasil nós temos aí só na região sul mais de 500 pessoas que foram a óbito então não dá para dizer que a gente ganhou a gente perdeu porque é uma doença que ela poderia ter sido evitada as pessoas que foram infectadas poderiam não ter sido infectadas e se elas não tivessem sido infectadas elas não teriam ido a óbito obviamente é verdade Maria aí a Alcione Fosse fala sobre a vacina quando que vai chegar a vacina tem alguns estados que estão comprando já parece não sei não tem não tem não tem nada tem acordos acordos sendo feitos de uma as vacinas mais avançadas que estão então na terceira fase da testagem da parte de ver a eficácia e o quanto que ela não quanto que ela causa ou não efeito adverso qual é qual é a proteção que ela dá se ela dá uma proteção de 50% de 70% de 80% de 90% quantas doses são necessárias para que confira a imunização então a gente está numa fase ainda de muito estudo e não dá para estabelecer prazos eu acho que existe uma necessidade de uma resposta política de algumas autoridades principalmente porque alguns vivem em períodos eleitorais de dar respostas muito mais políticas do que práticas em relação a essa questão mas assim a gente tem uma expectativa de que até no final do primeiro semestre do ano que vem a gente tenha pessoas sendo imunizadas através da vacina mas assim é preciso cuidar de tudo até lá se a gente não cuida de romper a cadeia de transmissão agora a gente quando chegar a vacina a gente vai estar perdido já vai ter perdido muito mais vidas isso não não é o que a gente quer então deixa eu só mais uma pergunta aqui para a gente poder caminhar para os finalmentes aqui José Maria sobre as a Fabiola coloca para a gente aqui que ela está preocupada com relação às eleições pessoas de várias regiões sem dúvida acontecerá aglomeração é assim qual sua visão com a relação às eleições e vírus qual que é a sua visão como é que você acha que dá para amenizar isso aí não estamos protocolos né José Maria é assim a eleição preocupa a volta às aulas preocupa é uma série de questões nos preocupa eventos eventos igual o futebol está voltando com torcida 30% da capacidade empresas voltadas o que é curioso pelo que eu vi hoje eu não consegui ler tudo foi uma correria muito grande hoje mas parece que finalmente o Ministério da Saúde está dando orientação geral que é permitir que 30% dos estágios de futebol sejam ocupados com torcida acho que o Ministério da Saúde demorou tanto tempo para dar uma diretriz geral e quando deu deu é sobre futebol que não deveria entendeu por mais que eu seja apaixonado por futebol que eu queira ver o Maracanã lotado de novo no jogo do Flamengo mas é um absurdo né por um evento de uma de uma de uma relevância pública nesse momento que não vale a pena o risco de aglomerar pessoas porque não é só a ocupação das pessoas na cadeira dentro de um estádio quais são as condições que essas pessoas a gente não está aqui para polemizar Ana Maria sim mas eu sou flamenguista você também me chateou muito a postura do Flamengo no início agora para a retomada do Campeonato Carioca a forçação de barra comentei com alguns amigos e assim as pessoas começam a perguntar poxa por que que pode voltar a torcida para o estádio e não pode voltar a aula por que que o comércio não pode funcionar 100% então assim começa a dar um nó na cabeça das pessoas mas aí não é por que que 10, 15 crianças podem por que que 10, 15 crianças podem ficar juntas num parquinho e não pode ficar então assim é muito complicado né essas polêmicas então o que que cabe sabe Will a gente que está no SUS e que se a doença voltar a se alastrar é no SUS que as pessoas vão é pro SUS que as pessoas vão vir é o leito do SUS que será ocupado então a preocupação nossa e o que a gente tem conversado com as autoridades de educação principalmente e com e com quem vai organizar o processo eleitoral daqui a pouco mais de 40 dias é que medidas a gente adota pra que garanta segurança pra todos pra todos que querem né voltar as aulas pra todos que querem ir lá né contribuir no nosso processo democrático eleger o governante que ele acha mais importante governar então a gente precisa que as pessoas tenham uma responsabilidade muito grande porque é possível é possível você fazer um evento desse é possível você voltar a aula é possível você realizar a eleição e a gente não ter consequências graves com isso mas vai depender muito do nível de comprometimento que cada um vai ter de se proteger e de proteger outra pessoa e pensar no outro eu na minha primeira primeira live que eu fiz foi com o Vilmar Brito seu grande amigo de um governo já de duas edições pois é cara espetacular a gente estava tratando exatamente sobre a volta às aulas a iminente volta às aulas e foi muito bacana deu uma repercussão muito boa se alguém não assistiu estivermos assistindo é só olhar no meu facebook ou lá no youtube também depois que as nossas prosas passam aqui ao vivo eu coloco também no youtube como eu disse muita gente não tem facebook e acaba assistindo lá vale muito a pena aqui no Mar um cara espetacular muito qualificado pode falar pode terminar seu elogio muito qualificado uma autoridade pública que orgulha muito a gente que está na gestão pública ele orgulha muita gente da liderança que ele é é um sujeito do nosso Jerônimo pequenininho como eu também sou lá de Jerônimo e que está tão grande o espaço eu tenho conversado muito com ele nesse processo de retomada das aulas e tem sido um parceiro importante na construção de um processo que garanta segurança para todos então Zé Maria aí teve dois pontos assim que foi polêmico eu queria que você falasse rapidamente para a gente você já já respondeu lá no início mas assim foi a questão da ampliação dos leitos mas talvez muitas pessoas não entenderam por que o Espírito Santo não adotou um hospital de campanha e como é que foi a polêmica sobre o medicamento porque nós tivemos também uma politização em relação ao medicamento que não dá para simplesmente deixar para o médico tratar as pessoas tem que ficar opinando assim tornou uma questão política infelizmente que eu não vejo que ajuda mas infelizmente foi assim então fala para a gente sobre o hospital de campanha e a polêmica rapidamente desse medicamento o que é importante eu quero fazer uma seguinte comparação um paciente que precisa de um leito hospitalar ele não pode ficar acampado ok então assim para você abrir um hospital de campanha a gente viu aí lonas essas coisas todas você precisa de garantir infraestrutura vou fazer uma pergunta simples aqui abrindo um hospital de campanha para 70 leitos para onde vai o esgoto onde vai ser lavado a rouparia e as questões todas voltadas à hotelaria então assim é uma uma estrutura hospitalar é uma estrutura complexa né e vários foram os hospitais de campanha que abriram e sequer receberam paciente os que receberam receberam por poucos dias e foram rapidamente desativados eu falei já no início teve alguns que nem funcionaram nem funcionaram como que você organiza a contratação de pessoal para compor esses leitos de campanha e se a gente tem né no estado do espírito santo uma estrutura hospitalar se a gente tem leitos de UTI se tem equipe lá experiente então a gente adotou e se a gente contava né é importante colocar isso né que o nosso secretário sempre disse nós não vamos resolver o problema da pandemia pelo leito hospitalar então por isso que uma questão extremamente importante foi a criação de uma subsecretaria de vigilância em saúde essa subsecretaria apoiado com as instituições intelectuais mais potentes do estado Estudos João de Santos Neves Universidade Federal do Espírito Santo equipe de estatísticos e de epidemiologistas que cuidaram de construir para o estado do Espírito Santo uma matriz de risco que organizasse de forma muito clara município por município qual deveria ser as ações que o gestor municipal no caso o prefeito e as autoridades de saúde e outras autoridades municipais deveriam adotar para manter um controle do convívio social para que a gente conseguisse ampliar os leitos na nossa rede hospitalar aproveitar a expertise que tinha lá a experiência dos profissionais que estavam lá para que a gente conseguisse ao mesmo tempo ampliar e garantir segurança para o paciente então a polêmica do hospital de campanha ela precisa ser superada e todos precisam admitir que a condição dada pelo governador pelo nosso secretário de estado da saúde por toda a equipe da CESA como os colegas gestores municipais porque eles acreditaram o tempo todo na condução da CESA então não houve na gestão do SUS nenhum tipo de pressão em relação ao hospital de campanha se essa pressão veio ela não veio de autoridades de saúde ela não veio de profissionais de saúde ela veio de pessoas que queriam opinar e muitas vezes não entendiam muito bem do tema mas que a gente precisa respeitar era um momento de pânico todo mundo preocupado enfim mas a gente conseguiu superar essa fase e não abrir o hospital de campanha e a gente começa agora já nós estamos na fase já de desativar leitos que são reservados para o coronavírus para ocupar esse leito com pacientes que estão adoecendo de outros agravos e em relação a cloroquina você falou da cloroquina é que teve muita polêmica em cima também o governo do estado não polemizou em torno disso a gente não criou um protocolo para a utilização da cloroquina deixou o profissional o estado também não proibiu cloroquina oi? também não proibiu não não comprou cloroquina não produziu cloroquina mas também não proibiu então qualquer município que construísse um protocolo próprio que o protocolo do Ministério da Saúde era dúbio ele não dava segurança ao gestor nem tampouco ao profissional médico tanto é que nós tivemos várias campanhas no Brasil todo para que os estados e os municípios criassem seus próprios protocolos para a utilização desse medicamento isso só demonstra claramente que o protocolo que o Ministério da Saúde publicou ele era dúbio não dava segurança e eu só queria só fazer um destaque aqui Wilder a cobrança por protocolos a cobrança para que gestores públicos criassem mecanismos para o uso da cloroquina ela só tem um sentido quando você não tem um protocolo fica por decisão médica a utilização ou não daquele medicamento ou seja o agro médico de prescrever o medicamento ele não foi proibido em momento nenhum só que quando você tem um protocolo assinado por um gestor caso o paciente tenha algum agravamento alguma consequência pelo uso daquele medicamento quem responde é o gestor junto com o médico então ou seja o protocolo protege o médico e expõe o gestor quando você vê um nível de pressão muito grande até de profissionais médicos para a construção de protocolo demonstra claramente de que eles não querem assumir a responsabilidade sobre a prescrição do medicamento que precisa de um protocolo para protegê-los e nenhum gestor público vai assumir o risco absurdo de assinar um protocolo de um medicamento que não tenha garantia de segurança para o paciente muitos disseram ah mas não tem outro medicamento então toma esse ok mas você já tem vou pegar só uma questão clínica óbvia a covid o vírus o novo coronavírus ele ataca a área cardíaca do paciente que está contaminado provocando arritmia e a cloroquina é um medicamento que potencializa arritmia então se você tem uma doença que já existe um risco dela gerar arritmia você ainda toma um medicamento que tem como efeito colateral produzir arritmia você dobra o risco do paciente então não há gestor público responsável que vá assinar para um protocolo em que não tenha garantia de segurança para o paciente do uso desse medicamento então toda a polêmica se deu pelo fato de que a gente tinha sim profissionais médicos querendo prescrever o medicamento até alguns prescreveram mas inseguros por não ter uma garantia de um protocolo assinado por um gestor de que ele teria mais alguém respondendo caso houvesse alguma consequência grave com o uso daquele medicamento e aí começou aí vai para o campo da internet meu amigo aí já era todo aí já vem da república que não nos ajuda em nada acaba contribuindo com essas questões é difícil momentos difíceis até Maria para a gente finalizar a gente aqui tinha separado a questão da vacina a estratégia da coleta do suave você já falou também você já está contemplado nesses dois assuntos ou você quer falar eu só fui eu fui questionado por uma emissora de televisão que me fez a seguinte pergunta por que não fez isso antes por que não testar todos os sintomáticos e seus contatos imediatos antes é por aquilo que eu disse no início a doença ela veio de uma forma muito abrupta nós não não tivemos tempo nem capacidade até pela própria escassez do mercado pelo oportunismo que a gente colocou no início de adquirir os insumos necessários para testar todo mundo além disso o número de pessoas infectadas era muito grande hoje a gente consegue fazer isso porque o número de infectados diminuiu porque a gente conseguiu estruturar mais o laboratório público que faz essa análise que é o LACEN a gente conseguiu adquirir mais insumos porque a crise mais aguda passou no mundo todo então tem insumos no dia de hoje para fazer aquisição então as condições adequadas e possíveis para usar essa estratégia ela está acontecendo agora imagino que o momento não é inoportuno pelo contrário é muito oportuno que se a gente consegue romper a cadeia de transmissão nesse momento a gente evita o que está acontecendo já em outros países que é um aumento repentino e no momento que já sabiam que a doença estava controlada a gente tem vários países na Inglaterra Alemanha Inglaterra está vivendo um lockdown de novo eles estão vivendo situações de lockdown de novo de um aumento do número de infectados Estados Unidos está vivendo de novo um aumento do número de infectados então se a gente consegue testar todo mundo agora e as pessoas terem disciplina a gente consegue não passar por essas situações no futuro próximo então Zé Maria a gente vai começar a ver daqui a pouco por conta dessa testagem um aumento significativo de casos possivelmente né e é para a população não não se alarmar não é para ser alarmado do ponto de vista epidemiológico a gente busca mais então a gente vai ter mais um número maior de casos infectados mas isso dá mais segurança para a gente que se a gente testa todos a gente garante o monitoramento de todos e ao monitorar todos a gente consegue trazer para para as unidades hospitalares mais precocemente o paciente a gente consegue dessa forma reduzir ainda mais a nossa taxa de mortalidade trabalha com números reais enfim vai ajudar muito nesse trabalho Zé Maria conforme que a gente estava a gente combinou nós estamos caminhando para o final tem algumas pessoas que fizeram muitos comentários aqui depois eu vou pedir para você dar uma olhada eu acho que não tem não tem mais pergunta tem muitos comentários aqui comentários importantes muita gente participando nossa concorrência hoje é desleal que é o jogo do Flamengo eu nunca vi o Flamengo jogar terça-feira pois é e hoje o Flamengo vai jogar terça-feira mas é isso Zé Maria eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais que você pudesse deixar o seu recado aí para que a gente pudesse encerrar então agradecer mais uma vez o convite a participação me colocar à disposição e eu disse sempre que você precisar os temas da saúde são sempre polêmicos e a gente precisa cada vez mais conversar com a sociedade sobre as questões que envolvem a saúde pública não se faz saúde pública com mão única se cada indivíduo não cuidar da própria saúde não há sistema que suporte acho que a pandemia trouxe isso para a gente de forma muito clara quando no auge da polêmica com medicamento eu disse para uma autoridade aqui de Cachoeiro que dizia dizia o seguinte cara existem dezenas de medicamentos para tratar hipertensão arterial no entanto as doenças causadas pelos óbitos a causa que mais mata no mundo é a hipertensão arterial e tem medicamento para ela no entanto as pessoas continuam morrendo e muito de hipertensão arterial não há não há uma doença que mate mais no mundo que a hipertensão arterial então para o sujeito não morrer de hipertensão arterial e das complicações decorrentes dessa condição ela precisa cuidar da própria saúde então se eu tenho uma sociedade em que as pessoas não se preocupam em cuidar da própria saúde e você delega ao serviço público toda a responsabilidade sobre o cuidado com a sua saúde e você se exime desse cuidado você vai criar situações de estrangulamento óbvios que não vai dar conta de cuidar de todo mundo não há dinheiro público não há recurso que dá conta para isso então a mensagem que eu deixo é de que a pandemia pelo coronavírus sirva de missão para todos nós de que o controle e a responsabilidade sobre a própria saúde ela é extremamente importante para que a gente consiga ter um sistema que dê conta de atender a necessidade de todos ok Maria só mais uma pergunta passou ali desculpa eu não li o nome e eu não vou conseguir acho que eu não vou conseguir voltar não mas uma pessoa perguntou sobre quando será a volta às aulas avançou alguma coisa em relação a porque a portaria foi feita da César com a CEDU avançou alguma coisa de mês para a volta às aulas ou está parado ainda a expectativa nossa Wilder é que no mês de outubro a gente consiga retomar as aulas pelo menos com os alunos do ensino médio para isso cada escola está construindo um plano de ação a gente chama eu costumo chamar de plano de contingência como determinando nesse plano definindo de forma muito clara e com ferramentas que sejam possíveis de serem monitoradas depois de como que vai se dar o convívio social entre na comunidade escolar vamos colocar assim e com apoio das secretarias municipais de saúde com apoio da secretaria de estado da saúde aqui na região através da superintendência nós já estamos fazendo webs com treinamento a nossa equipe da regional está fazendo web com treinamento com todas as comissões que foram criadas em cada escola para poder construir e monitorar o plano de contingência que eles estão prevendo lá então a gente está criando as condições necessárias para que a gente volte com segurança mas então a expectativa é essa que até outubro a gente comece a retomar as aulas porque tem uma questão toda social que não é só o aprendizado que envolve a questão da retomada das aulas então Maria teremos um final de ano agitado com eleições volta às aulas torcida nos estádios né então a gente mais do que nunca precisa redobrar o desafio está posto né o desafio está aí e você meu amigo volto lá no início da nossa prosa vivendo a história né vivendo mesmo de frente até Maria eu quero te agradecer por você ter topado essa prosa essa boa prosa eu tenho feito ela todas as terças-feiras às 19h30 e assim muita gente acompanhando eu peço que quem esteja nos assistindo que deixe aí nos comentários temas né sugestões de temas e para que a gente possa realizar nossas próximas boa prosa Maria eu sou suspeito porque eu sou seu amigo de longa data a gente teve junto diversos momentos e eu quero te agradecer e parabenizar pelo trabalho que você tem realizado à frente da superintendência regional de saúde eu sei da sua dedicação eu conheço a sua família e sei o quanto eles devem estar também sofrendo com a sua ausência por conta da sua dedicação que eu sei que você faz você é super indedicado pode falar tem só 6 meses que eu não vejo meu pai 84 anos 6 meses que eu não vejo é isso é isso que as pessoas precisam entender antes de de politizar antes de nos julgar antes de de ser agressivo com quem e desempenha um papel principalmente o papel que você desempenha Zé Maria tem muitos elogios para você aqui muito obrigado muita gente elogiando a nossa prosa e o maior elogio é que já estão aqui pedindo para você ser ministro da saúde e é isso isso é legal porque assim muita gente comentando e é isso Zé Maria eu agradecer e nós ainda vamos fazer uma uma live a gente vai fazer uma boa prosa ainda é comemorando o fim da pandemia e aí nós vamos conversar como é que foi aí nós vamos do final da pandemia e o início da vida pós pandemia ok tomara eu só quero Will só antes de finalizar pode falar me colocar à disposição mais uma vez a hora que você quiser eu sei que você tem já um cronograma de pessoas que querem conversar mas a gente a gente está está retomando aí né as questões ambulatoriais e eletivas e o Estado do Espírito Santo é com né com o nosso governador e nosso secretário do Estado de Saúde trabalha muito com a perspectiva da inovação principalmente do uso da tecnologia pra pra responder pra dar as respostas que a sociedade precisa então a gente está trazendo pro Estado do Espírito Santo a gente já é um projeto desde o início do governo não é uma coisa improvisada que veio por causa da pandemia a pandemia ela acaba reforçando a ideia do nosso do nosso tema de atenção ambulatorial então a gente está com o sistema de atenção ambulatorial inovador com perspectivas totalmente diferentes que tem uma potencialidade muito grande de gerar impactos extremamente positivos na saúde pública do Estado do Espírito Santo então se você tiver quiser tratar disso em qualquer momento eu estou à disposição vamos conversar sim em breve agradeço a sua disponibilidade e é isso Maria muito obrigado fechado e agradeço a todo mundo que agradeço um abraço a todo mundo obrigado pela participação pelos elogios não deixe a gente fazer crítica também que crítica ajuda também desde que não seja uma crítica que tenha visão só de perturbar de estabilizar a gente mas a crítica ela é importante para que a gente consiga cada dia mais ir qualificando o que a gente faz é importante para o nosso crescimento eu conversei hoje com o Zé Maria Justo que é o nosso superintendente regional canal de saúde da região sul a gente falou um pouquinho do combate ao covid e eu peço as pessoas que possam depois estar vendo o nosso vídeo se inscrever lá no meu canal lá no youtube o Hilder Barbosa e deixa nos comentários aí se tiver alguma pergunta para fazer o Zé Maria depois vai olhar para responder e também que possa deixar aí sugestões para as nossas próximas boa prosa no mais o nosso muito obrigado até terça-feira que vem com mais uma boa prosa um grande abraço a todos aí Zé Maria muito obrigado valeu um abraço tudo de bom para todo mundo